Bem-vindos então a mais um Fundo do Baú. Hoje a gente vai conhecer as recordações da Astrid Fontenelle. A Astrid que foi minha colega de Bandeirantes durante muitos anos. Chegamos a trabalhar no mesmo programa, ela apresentando o Melhor da Tarde, junto com o Leão Lobo, junto com a Aparecida Liberata. Eu entrava falando das notícias e assim foi por alguns anos. E depois cada uma aí seguiu o seu rumo, mas a Astrid eu sei que é uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de guardar recordações, que gosta de casa cheia, casa cheia de amigos, casa cheia de história. Então eu quero saber como é que foi pra ela... Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui com a Astrid pegar esses três objetos de recordação que ela vai mostrar hoje aqui pra gente no Fundo do Baú. Oi Astrid, tudo bem? Tudo, Lu, e você com esse Fundo mais caprichado das lives do Insta? Você acha? Pus uma florzinha aqui especial pra você. Meus entrevistados sempre merecem uma flor maravilhosa. Que flor é vida, né Astrid? Já reparei. Não vivo sem flores também, não. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tava apontando aqui pro pessoal que a gente... Eu tava ouvindo. É, trabalhou juntas numa época na Bandeirantes, você comandando o melhor da tarde. E eu lembro até hoje daquelas reuniões de pauta, você chegava, você já era uma leitora assídua, e você chegava carregada de revistas, marcadas, com milhões de pautas, com milhões de ideias. Amor, amo uma reunião de pauta. Sabe o que eu lembro muito de você? Muito, da gente, nós duas juntas, no 11 de setembro, que foi aquela loucura... Não lembro, não lembro. Sabe o que eu lembro desse dia? Do Tavinho, o Tavinho Sesc, que também apresentava na Bandeirante, dando a notícia. Eu em casa, vendo a televisão, ele dando a notícia. Imagina, depois você foi pra lá, e você ficou comigo no melhor da tarde, falando horas. Juro que você não lembra disso. Não lembro, Astrid. Minha memória é péssima, e é por isso que eu sou... Mas isso é um negócio muito marcante, uma coisa muito marcante na sua carreira, porque, eu não sei porquê, eles resolveram manter aquele programa, que basicamente era um programa de fofoca, de entretenimento, e eles resolveram manter aquele programa, não há muito, embora não tinha merchandising, nada acontecia. E eu lembro que eu fiquei sentada, vendo na televisão, era a CNN, eu traduzia o que estava acontecendo, escrito, e você ia traduzindo o que você ouvia dos apresentadores. E era um tal de faz entrevista, eu lembro que eu fiz entrevista naquele dia, gente, com gente que falava, tem uma que eu lembro muito. Ó, você vai falar agora com Raquel Silveira, arquiteta. Raquel Silveira, arquiteta, era Raquel Guanaz, muito amiga minha. Que eu falei no telefone e nem sabia com o que eu estava falando. De tão louco que foi esse dia. Enfim, foram ótimas tardes que passamos juntas. Foram ótimas tardes. Mas eu vou começar esse fundo do baú com você mostrando uma recordação minha, Astrid, porque você vai adorar ver isso aqui. Olha isso aqui, Astrid. Nossa, foi no dia, na festa de 15 anos, da filha da Aparecida Liberato e irmã dele. Exatamente, aqui. Lembro muito. Lê, porque tá tudo ao contrário, né? Tá tudo ao contrário. Luciana, uma lembrança do meu aniversário de 15 anos. Beijos, Alice, 2002, Astrid. É a época em que a gente apresentava o programa, ó lá. Ficou um bobo, né? Vou te falar que eu não tenho mais esse corpo, mas eu tenho esse vestido. Ó! Ó acumuladora. Olha acumuladora se entregando. Mas sabe por que eu tenho esse vestido? Tudo tem um motivo. Eu não sou acumuladora. Eu não me considero acumuladora. Eu me considero uma colecionadora. Que tem uma diferença. Esse vestido é um vestido da estilista da Vera Arruda, já falecida. Que era uma grande artista. Então, tudo, tudo o que é da Vera Arruda, eu não dou. Eu lembro que você usava muito ela. Eu lembro. Muito. Então, o que é Vera Arruda, eu não dou. Tem duas que eu não dou. Vera Arruda e a outra, vivíssima, ótima, de saúde, que é a Isabela Capeto, mas que tem as coisas que são verdadeiras obras de arte, as coisas bordadas, inacreditável. Muito brasileiro o trabalho dela. Então, eu guardo como uma pessoa que gosta da moda. Entendi. Pra ter o seu acergo aí, né? Pra poder olhar. Essa é boa, então. Quer dizer, não é acumuladora, é uma colecionadora. O que você gosta de colecionar, Astrid? Ah! Quando eu ver... Agora, na pandemia, por exemplo, eu tô fazendo... Eu comecei a fazer o que eu considero que será uma pequena coleção de obras de arte produzida na pandemia. Então, existe um Instagram chamado Museu do Isolamento. Eu fico aqui no Brasil. Eu fico de olho nos caras pra ver o que que tem ali de interessante e pá, vou comprando. Já comprei coisa de uma menina de Fortaleza, já comprei coisa de uma outra menina que... Ela é de algum lugar do Nordeste, mas eu nem me apeguei a esse detalhe. Já peguei coisa de um cara aqui de São Paulo. Hoje, comprei uma obra da Rita Weiner, que é do Rio de Janeiro. Sim! Ganhei um que... Eu acho que o artesanato brasileiro muito se confunde, às vezes, com arte. Ganhei um do Zeca Camargo, que é um bordado, que pra mim é arte maravilhoso. Desse tamanhozinho, assim. Então, por exemplo, nesse momento é isso. Eu tô olhando aqui o que tá na minha volta, né? Eu tenho uma coleção, por exemplo, de corações em escultura, que são de uma galeria de arte em Nova York, cidade que você morou, chamada The Heart Art Gallery, na Rua 46. Que bacana! Eles todos têm esse tamanhozinho aqui, assim. Isso é uma graça. 3, 6, 9, 10, 11, 12. E tenho coleção de fotografia. Mas já me desapeguei de muitas coisas, já. Todos os meus discos e CDs, por exemplo, 98% eu já dei. Os meus livros, que parecem que são muitos, olhando aqui, hoje eu tirei uma sacola de supermercado, transbordando. Eu levo pra... Eu mando pra uma biblioteca pública no sertão da Bahia, uma cidadezinha chamada Soto Soares. Pra tirar o quê? Gato, criança, cachorro? O sol! Ah, o sol! Tô aqui de frente pra janela e agora essa hora ele começa a baixar e pá! Só explorando. Agora deixa eu ver se eu consigo. Vai contar, né, das coleções que eu tô ouvindo. Não, é a biblioteca. A biblioteca pública de Soto Soares, uma cidadezinha no sertão da Bahia. E que eu mando... Eu ganho muito livro, né, de editora, por causa das pautas. Sai, ajusta, parará. E aí eu... Ou quando eu vou a algum lançamento de livro, eu pego dois. É o que vai ser pra mim. Eu compro dois, né? O que vai ser pra mim e o outro que eu mando pra biblioteca também com autógrafo. Hoje eu peguei um que tava aqui, perdido. Comprado no ano passado, que tá lá, pá, a biblioteca de Soto Soares, parará. E as recordações? Aquelas coisas que te marcaram e tal. Por exemplo, eu sou uma pessoa, como eu disse, ter uma memória ruim. Eu guardo ingresso de show, eu guardo ingresso de quatro. Também! Eu virei de costas pra você. Eu lembro que fui porque tem o ingresso. Ai, ó lá. 2019. Aí eu pego a caixa. Acredito! Que é organizado por ano. É, caixa de sapato. E aqui em 2019, a gente foi numa palestra desse negócio aqui de Zoom. Você tá brincando. Adorei esse negócio de por ano. Mas haja caixa. Não, porque eu não tô te chamando de velha, mas não é a escuta. Ó, a criança que foi dormir no meu quarto. Mamãe, desculpa dormir aqui, mas o apelo número tal, tava azucrinando minha cabeça. Aí ele escreveu os palavrões. Ixi! E tudo bem. E tem até a vela do aniversário dele, ó. Vela do aniversário. Eu tô meio barulhoso. Que legal! Eu tenho ingresso no meu primeiro Rock in Rio, gente. Hotel que a gente fica, o cartão da chave do hotel. Ah, sei lá. Mas e aí? Mas então? Ó, 2019, por exemplo, foi o ano que eu fui pra canonização da Irmã Dulce. Ai, que demais, que demais. Então tá aqui, deve ter o hotel. Nossa, eu adorei essa coisa de por ano, né? Mas então, haja espaço, né? Você viu chave de hotel é uma loucura. Chave de hotel é uma loucura. Quando eu falo de 50, como é que faz pra ter 50 caixas? Ah, não, eu não tenho lá do passado, né? Infelizmente, né? Ah, verdade. Eu tenho, é, não tenho. Começa agora, Lu, vai ficar legal. Boa ideia. Começa agora. Eu adorei. Fora que fica organizado, né? Uma coisa, mas essa foto aqui pra eu achar pra você, minha filha, fui lá, revirei. Tudo, tudo desarrumado. Ah, boa. Tem uma coisa que acontece. Caixa? Não, se eu for levantar, mamãe. Já que você tá insistindo nesse tema, deixa eu me virar ao contrário. As recordações, ah, eu adoro, adoro. Não sei como é que vira o contrário. Vai assim, olha aqui. Tá vendo as caixas? Aham. Olha. São caixas de fotos que não estão organizadas. Ah, não estão essas. Não. Tá ali dentro, mais ou menos, entendeu? Entendi. Entendi. Eu teria um pouco de dificuldade pra achar. Mas eu sei mais ou menos. Se eu fosse procurar essa foto aí, eu tenho uma preta e branca até dela, muito legal. Eu saberia que ela tá mais ou menos naquela caixa X ali. Eu tenho foto também da reunião de pauta. Se eu achar, até depois eu vou te mandar, porque eu comprei e não achei. Essa não tem. Nossa, e na reunião de pauta, a gente sentada no seu camarim, né? Muito bacana. Camarim desse tamanho. O seu não tinha banheira, você lembra? Que naquela época tinha... Não tinha banheira. Banheira era Gilberto Barros. O leão. Eu não precisava de banheira. Por falar nisso, a gente gravou o Furo do Baú aqui também com a Márcia Goldschmidt, que também era a nossa conterrânea ali, né? No mesmo tempo, na mesma época, na verdade. E ela que agora mora em Portugal, mas ela também guardou o fundo do baú aí pra mostrar as recordações pra gente. O que você selecionou? Três objetos eu te pedi. Como é que foi isso? Eu comecei por esse vestido aqui, ó. Ah! Deixei ele aqui, ó. Esse vestido. Lu, esse vestido, ele era o vestido que eu tava usando. Também não cabe mais em mim. Porque no outro dia, eu fui fazer uma brincadeira com o Gabriel, e aí eu fui vestir, e ele ficou com a manga, assim, bem apertado. A gente tentou reproduzir. Porra, Astrid, cadê a foto, Astrid? Como é que tu não separou a foto pra mostrar pra Luciana? Era a... Porque eu jurava que a foto tava aqui. Mas a foto andou. Aqui é um painel, aqui. Ó, depois você me manda que depois essa nossa conversa aqui vai pro YouTube. Vai ficar lá na playlist, fundo do baú, com várias entrevistas, e aí a gente vai incluir essa foto. Olha aí. Esse vestido foi o vestido que eu tava usando quando eu encontrei, pela primeira vez, quando eu conheci o Gabriel. Então eu falo que é o vestido do nascimento dele, na minha vida. Eu não tenho a primeira roupinha que ele tava vestido, porque as crianças abrigadas, elas não têm roupa delas, elas não têm o enxoval delas. Elas têm o coletivo. E nunca mais, das vezes que ele foi até mim me visitar, porque durante um tempo eu tive aquele primeiro encontro com ele, registrado numa foto roubada, que é incrível a foto. A cena toda foi muito incrível, porque ele tava chorando horrores no colo de uma assistente social. E aí quando eu cheguei... Antes, eu fui pra uma reunião com um juiz, e no final da reunião ele virou pra mim e falou assim, eu acho que eu tenho uma criança pra te apresentar hoje. Falei, cadê, cadê? Aí eu falei, calma, ela tá num abrigo, ela não fica aqui, ela não tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Aí ele, não, calma, você não vai lá. Eu vou mandar trazer ele até aqui. Mas eu quero ir lá, eu quero ir lá agora. Não, não vai lá agora, porque a sua presença cria, evidentemente, naturalmente, expectativas nas crianças maiores. E eu não quero isso pra elas, eu vou trazer o bebê pra cá. Você vai pra casa, almoça, parará. Eu tava com esse vestido o dia inteiro. E volta, lá em Salvador. Bom, quando eu voltei, ele tava no térreo, esse lugar, é a primeira vara da infância em Salvador. ela é um prédio, essa reunião com o juiz, pô, ele lá em cima, quarta andar, quinta andar, e tem no térreo um pequeno berçário, meio que de apoio, um lugar que, na verdade, eles usam muito no carnaval, por causa do enorme número de crianças perdidas. Grandes eventos, né? Carnaval, ano novo, aquelas festas de rua que são bem babadeiras em Salvador. e volta e meia quando tem um caso de uma criança que é abandonada e que tem que ficar ali antes de ser encaminhada pra algum lugar. Então, é um lugar vazio, cheio de berço, e a porta fechada, e eu já ouvi o bebezão chorando muito. Bati na porta, ela tava trancada, bati na porta. Quando abriram, a cena era ele de costas, uma assistente social de costas, e eu já bufi nela. Meu filho, meu filho, arranquei ele dela. E quando ele vem pra mim, a minha amiga, que tava comigo, faz os cliques de celular, faz umas três, quatro fotos só de celular, e ele imediatamente parou de chorar. Foi ou não foi a hora do nascimento dele na minha vida? É, com certeza. Nossa, emocionante demais. Então, eu não tenho a roupa que ele tava, muito embora, eu lembre da roupa que ele tava, e olha que eu sou péssima de memória, mas eu tenho a roupa que eu estava, que é esse vestido aqui. Que demais. Eu lembro que foi uma adoção que você esperou muito, você batalhou muito, foram anos, né, pensando, trabalhando, procurando, se preparando. Não, foram anos querendo ter filho, mas foram anos assim, não foi tanto tempo não, foi um ano tentando ter filho, fazendo tratamento, tomando injeção pra caralho de hormônio, arrumei muita celulite, mas eu vi que aquilo não era pra mim, era um dinheiro que ia R$500,00, e agora R$1.500,00, foi muito dinheiro, todo mundo que passa por esse processo sabe disso, que é muito caro, eu falei, não, isso não é pra mim não, porque lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a falar que eu ia ter um filho adotado, eu frequentava a antiga FEBEM, lá no Pacaembu, esse universo me encantava, mas eu, depois, mercado de trabalho, eu priorizei essa, essa parte da minha vida, de, bora, meter as caras a trabalhar, pra quando chegasse realmente, não bateu em mim a vontade de ser mãe, com 28, com 32, nada disso bateu, foi bater lá na frente, com 40 e tantos anos, 47, 48, que eu falei, agora eu tô pronta, agora nada mais tava fazendo sentido, a gente que trabalha com muito acúmulo de conhecimento, tinha uma necessidade de querer repassar aquilo, eu não me satisfazia mais só com a televisão, eu queria alguém para dividir aquilo comigo, aí eu parti pra adoção, a minha demorou nove meses, dez meses, dez meses, exato. Não foi tanto. O que um juiz, com sabedoria, um dia virou pra mim, falou, quando eu falei, até que nem foi tanto, foram dez meses, aí ele falou bastante tempo pra gente pensar que tem tanta criança abrigada, e que não podia ter uma disponível pra você, porque a maioria das crianças abrigadas são crianças que não estão disponíveis pra adoção, são crianças que ainda estão em algum embrólio familiar, muitas tem os pais presos, muitas tem a mãe só presa, e o pai sabe Deus quem é, muitas, o núcleo familiar não tá preparado pra assumir, e o Ministério Público fica tentando, a promotoria fica tentando fazer com que a criança seja recebida ali pelos seus consanguíneos e pá pá pá, enquanto isso o tempo vai passando, o tempo vai passando, eles vão crescendo, e a prioridade da adoção é por crianças pequenininhas, eu também tinha essa prioridade, mas o que eu acho que me fez diferente, foi que eu falava pro juiz que tanto fazia menino ou menina, tanto fazia cor, mas que eu queria um bebezinho para ter essa experiência da maternidade de um bebê, e que depois eu adotaria um segundo que eu ia fazer a idade do Gabriel, se eu quisesse adotar, se o Gabriel tivesse dois anos, essa pessoa teria que ter menos de dois, se eu quisesse adotar com o Gabriel com cinco, essa pessoa teria que ter menos que cinco, poderia ter quatro, o Gabriel continua sendo o primogênito, né, da história, mas acabou... Gabriel vai fazer doze, né, e isso foi quando a adoção? Que ano? 2008. Ah, 2008, tá. E aí, e o segundo, vem? Então, aí, quando ele tinha três anos, eu me veio de frente o lupus, e aí eu passei a não me sentir mais segura para... Já é um drama, né, quando eu tive a notícia de que era o lupus, que eu estava a... A pessoa tem telefone fixo, e ele toca, toca e é só propaganda, e eu não sei se eu não tem essa porcaria, aliás, sei, porque uma vez o meu telefone pifou, celular, e eu falei, ai, que bom que eu tenho um móvel. Eu fiz uma ligação, serviu para isso. Mas agora também eu estou pagando dez reais por mês, antes estava pagando quarenta, agora dez, tudo bem. É, mas tem aquele negócio que a gente põe no... tem que refazer toda hora, todo ano, né, que você põe... você liga lá na companhia telefônica e cancela, bloqueia a ligação de números comerciais, e parará. Eu tinha, foi uma paz, agora eu tenho que fazer de novo, porque venceu, e eles estão a milhão aí. Essa coisa no lupus, né? Então, eu não me senti mais segura, porque na hora que me deram a notícia, e que eu me vi prestes a fazer, entrar para a hemodiálise, que é um caminho sem volta, foda, eu só tentei tudo o que eu podia, com toda a fé, com toda a disciplina com a medicina, com toda a confiança na medicina, e me livrar daquilo, porque eu falava, meu, eu já tenho, o meu filho já teve uma perda, ele não vai ter a segunda, não. E aí eu fico muito insegura, né? Volto e meio, eu me pego, eu penso, hoje ou foi ontem que eu virei, alguém me perguntou qual era um desejo, ou ele mesmo me perguntou, eu falei, o que eu quero mesmo é ver você encaminhado nos seus estudos, tá viva, tá forte, tá com saúde. Você fez uma live, foi, foi, e alguém perguntou. Qual era o teu maior desejo, o teu maior sonho, sei lá, eu era isso, eu ver ele encaminhado nos estudos dele, já tá, mas ainda tá cedo pra mim. É, mas que companheirão, né? Ele olha. Que companheirão, eu não poderia estar em melhor companhia nessa quarentena. Esse garoto, eu também, ó, eu o criei. Então, desde muito pequenininho, ele ajuda a fazer a cama, ele lava prato, aí foi indo, sabe? Aí agora ele já se vira no café da manhã, é dele, ele me ajuda a fazer o almoço, é ele que, quando a gente faz o faxinão dos sábados, é ele que passa, eu não tenho aspirador de pôr, eu tenho aquele rainbow, que é um robô pesado, e aí é ele que passa na casa toda, Aí você sempre levou ele pra cima e pra baixo, junto com você, né? Isso é muito legal, porque a criança vai aprendendo também a se acostumar com ambientes diferentes, situações diferentes, né? Muito bom. Sim, na viagem de tudo que é tipo, a gente passou vários perrengues, a última viagem que a gente fez, foi só eu e ele, sozinhos, parece até que foi um pré-treino, né? A gente foi pro Egito, que é um país paupérrimo, uma ditadura de extrema direita cruel, então é perrengue. Aí ele se mostrou excelente, companhia nesse momento, e aqui na pandemia, em uma semana ele já estava completamente adaptado à escola, a nova linguagem de técnica, de lidar com, são vários aplicativos, não é só um, não é só o Zoom, eles têm vários aplicativos, que nesse ano, na verdade, ele já estava começando a usar um dos aplicativos, que os professores se comunicam por aquilo, vem a lição de casa, tira dúvida fora extra, a hora da classe, mas era muito novo, o ano letivo tinha começado em fevereiro, tudo aconteceu no meados de março, mas enfim, mas ele se adaptou muito bem, ele se mostrou um garotô, muito, o que ele vai levar é a resiliência e o jogo de cintura, ele não faz a menor questão de sair, ele não está agoniado, ele não está com pressa, ao contrário, meu problema com ele, talvez lá na frente, seja a hora de sair, porque ele não se interessa por sair. Tá, tranquilão em casa, tranquilão, tranquilésimo. Olha, eu já vou aproveitar para pedir aqui para o pessoal se inscrever no canal, youtube.com.br para deixar sua curtida aqui nesse vídeo, para compartilhar para todo mundo, conhecer essas recordações. Por favor! É tanta coisa, é bom que eu sei que, olha, nós estamos na terceira temporada do Fundo do Baú, então, teremos, se Deus quiser, muitas outras, e volto a falar com você, porque aí tem recordação até dizer chega. Ah, eu tenho muita! Imagino! Vou continuar, nesse tema. Fica na dúvida do que ele vai mostrar de tanta coisa. Eu cheguei a pensar e nem procurar nada, pegar o que estivesse na minha frente aqui na hora, mas aí eu já sabia que era o vestido, o vestido eu tinha certeza absoluta, e aí o resto veio na consequência. Então, eu vou continuar na temática Gabriel e arte. Olha isso. Já era amor antes de ser. É o Gabriel, você está vendo que é um spray de grafite. Grafite. Gabriel, anjo negro, lindo anjo, lindo anjo, anjo negro. Que lindas essas latas. Agora, sem ser a temática, Gabriel, eu não desisto porque o amor não deixa. Olha que graça. Lindas. Não, esse cara, o arroba dele é afeto na lata. Ele é um artista da periferia aqui de São Paulo, do grafite, e ele faz isso com o que sobra de material. Ele gasta também, porque tem uma caneta específica para fazer isso. Hoje em dia, ele está selando as latinhas. Essa daqui não é selada ainda, mas ele está selando as latinhas. E ele dá, Luciana, não tem preço. Eu fico louca com as latas, cada hora eu quero mais uma. E eu falo, mas você tem que botar preço. Eu fico constrangida de pedir, porque tanta gente quer. Hoje ele já é mais bombado. Qual é a roupa? Você falou? Afeto na lata. Afeto na lata. Bacana para o pessoal aí ver e procurar. Muito bacana. É muito maravilhoso. E ele só dá, porque ele fala que afeto não tem preço. E é um cara da periferia. Então, eu estou com o meu... Eu sempre tive esse olhar, mas agora eu fechei questão, com essa pandemia, eu fechei questão com a galera da comunidade, das comunidades. Agora eu não posso ficar aqui curtindo os meus privilégios no Morumbi, estando cercada. Eu estou com Paraisópolis aqui, aí mais aqui para frente tem um jardim em São Luís, uma comunidade gigante, perto da Brasilândia e tal. Então, eu fiz várias conexões ali. Esse daqui já é antes, não tem nada a ver com a pandemia. Com a pandemia, continuamos conectados. E eu tenho até umas latinhas que ele fez, ele está na minha coleção de arte da pandemia. Que bacana. Porque ele tem umas específicas. Você sempre teve esse envolvimento com ações de doação, enfim, de fazer essas pontes. Você sempre teve muitos amigos, você sempre foi muito bem conectada e tudo mais. Mas, de fato, nessa pandemia, você é uma figura pública que se destaca, dentre algumas outras, como realmente indo atrás, mostrando iniciativas, dando espaço nas suas redes sociais para que essas pessoas apareçam, que elas possam ser vistas. E o trabalho desses líderes comunitários, Astrid, olha, tem gente... Se não fossem eles, essa pandemia teria outra cara, pior ainda do que ela já está tendo no Brasil. Porque tudo que eu sou é graças a quem me prestigia, quem me dá audiência, quem paga para me ver, nunca não acabo. Então, eu tenho que retribuir para todo mundo. Você é jornalista, não sei nem se o pessoal sabe, porque você, durante muitos anos já, você está no entretenimento, mas é o Saia Justa, por exemplo, um entretenimento com informação, com notícia. Vocês, muitas vezes, comentam fatos factuais, como a gente chama, naquela semana, o que está rolando, o que está pegando. E esse é um canal muito importante para você também extravasar essas ideias, mostrar o que está acontecendo. não é, Astrid? Eu estreei no YouTube, para dar vazão à jornalista, esse ano, eu estreei no YouTube, coisa que eu nunca imaginei, porque eu falava, tem tanto trabalho, pelo amor de Deus, não me arrumei mais trabalho. É, porque é Saia Justa, chegadas e partidas, né? E toda demanda que tem de... Sim. Comercial, graças a Deus. É. Que é uma demanda, mestre de cerimônia. E eu, e eu, pratico o meu tipo de ócio criativo, que é estar colada no Gabriel. Então, eu me permito um monte de coisa. De ter folga no meio do ano, ter um contrato no Saia Justa que a gente faz uma folga grande em julho, e depois, lá na frente, por conta da programação, a gente tem dezembro, janeiro de férias também. Metade de dezembro, janeiro e fevereiro de férias. Eu voltei a trabalhar esse ano no dia 11 de março. No dia 12, eu já estava de quarentena. Como é que está sendo agora o Saia Justa nesse novo formato, cada uma na sua casa? Você está indo no estúdio? Até fiquei pensando, qual a necessidade de você estar no estúdio? Técnica. A gente, na primeira vez que fomos fazer... É para ter alguém para segurar caso... Primeira vez que a gente foi fazer ficou uma merda. Foi no dia da live de uma sertaneja que a gente esqueceu, foi? Aquela lourinha engraçada. Don't ask me. Não sei. Ela também não. E tudo bem. É uma que é sozinha. Marília Mendoza que estourou. Marília Mendoza, a própria. Arrebentou com as redes sociais, o negócio só ficava digitalizando. Foi um inferno na nossa vida. Um horror, um estresse. Aí, não, GNT, não pode, não pode, não pode. O que não posso é eu ir lá, é a gente ir também. Aí, no final, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou e elas ficam em casa. porque se o grande problema era ter uma pessoa para segurar no estúdio, então eu falei, eu vou, uma só fica mais seguro. Em todas as transmissões ao vivo, quando a gente faz, sai, vai apresentar o jornal em loco, em caso de um incêndio, enfim, como a gente já viu o Jornal Nacional, por exemplo, fazer, Fátima Bernardes aí, sempre ficam no estúdio, porque é isso, ah, não tem sinal para a internet, o link é isso, tem que ir aí para segurar, o horário está ali, né? É, então, aí as meninas ficam no, já está na hora de ler o seu livro, as meninas ficam, vem aqui falar oi para a Luciana, por favor. Oi, Gabriel, e aqui o vestido? Eu não uso ela, então. Ah, ele não ouve, porque eu estou com o fone aqui. Ah, entendi. Já foi também, já foi. Deve ter vindo pedir para tomar um soco a noite. E como é que está sendo a audiência, mudou alguma coisa, o que você acha que será, Astrid, vai mudar alguma coisa? Eu digo na televisão, tá? Não ser humano, não sei o que, porque, sei lá. Não consigo dizer ainda, tem uma coisa que vai mudar que é maravilhoso, né? Hoje a gente tem a disponibilidade, um catálogo de entrevistados, sonhos, né? No outro dia, quem falou isso foi Fábio Assunção, Fábio Assunção falou na cara, falou, ia ser tão difícil ir até o estúdio. Bom, esse Fábio Assunção ainda mora em São Paulo, mas pessoas que moram no Rio, que tem que viajar para ir em um programa de televisão, é muito chato, né? Ninguém gosta mais, porque é um trampo. Agora a gente pode falar com gente que está em qualquer lugar do mundo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Nada substitui o abraço, a troca de olhares o tempo todo, porque a câmera só mostra um pedaço, né? Do que está acontecendo ali. É mais difícil fazer. Eu estou sentindo muita falta de trocar olhares com as meninas, é mais difícil para mim fazer. Mas é o que temos para agora, né? Saiu aí? É o que temos para agora. E está indo bem. Você tem cachorro também? Madonna. Tudo acontece aí, né? Telefone toca, cachorro late. Minha filha é assim, grandes emoções. Madonna! Qual é a raça de Madonna? Vira lata. Tem um pulmão, a bicha, que é... É, é. Olha, menina, só me atrapalha, pelo amor de Deus. Ela viu alguma coisa. Ouviu o barulho lá fora. É, ela é minha guardiã, acho que não posso nem reclamar. E o programa que está indo super... Você, aliás, na época, você tinha um guru. Lembro muito do guru. Tinha. Tinha guru. Ganhei por conta do... Era o seu queridinho, o amorzinho da sua vida, o guru. Ganhei. Virou um monstro o guru. Um monstro. Com a chegada do Gabriel, ele tinha um ciúme de mim. Eu ganhei ele no Melhor da Tarde, daquelas coisas lá que... A audiência adorava, um desfilezinho de cachorro, um bolo de chocolate, uma Gretchen. Aí, eu ganhei esse cachorro lá. E aí, com a chegada do Gabriel, Gabriel... Na verdade, antes, ele já tinha se mostrado uma pessoa de caráter bem duvidoso. Porque ele era muito traíra. Todo bonitinho, todo peludinho, aborando no rabinho e a pessoa distraía, ele mordia. Mordeu várias pessoas, vários amigos meus aqui em casa, cenas constrangedoras. Mas tudo bem. Quando o Gabriel chegou, ele virou... Eu não sei o que ele virou. Ele virou um guardião do Gabriel, mas um guardião sem limite. E nem você conseguiu. E não tinha... Eu ainda conseguia. Quando eu ficava sozinha no final de semana, a primeira vez que eu estava dando a mamadeira para o Gabriel aqui no meu colo e que ele pulou em cima do Gabriel, eu quase morri do coração. Mas deu certo. Mas aí, eu fui fazer a primeira viagem. Eu e o meu marido. E ele ficou com a... a... babá dele e a empregada que trabalha na minha casa há 200 anos. E aí, minha filha... Ele mordeu a babá, a empregada, ou não sei quem que entrou aqui em casa e que elas foram lá mostrar. E aí, elas ficaram apavoradas sem saber o que fazer. Deram para a minha sogra. Ex-sogra. Deram para a ex-sogra. Que, por sua vez, o bicho chegou lá e mordeu todo mundo na casa dela. Aí, ela deu para o cabeleireiro. Isso tudo eu viajando sem saber. Aí, o cabeleireiro adorando ter um cachorro da Astrid, parará. No salão de cabeleireiro, ele mordeu. Ô, manobrista, tia do cafezinho, a tia do turista. Tocou o perro. Tocou o perro. Mas ele mordia mesmo. Saiu sangue. Ele era maldês que era aquela raça? Era Lhazapso. 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 Que é danado. Tá. É. Mas, tivemos todos a sorte de, na última mordida, estar lá uma madame e uma veterinária. E aí, aquele caso, o que é, o que não é, já tinha passado por adrestramento, gente. Já tínhamos tentado tudo. Só que quando chega uma criança sem aviso prévio na sua casa, porque uma coisa é chegar uma criança que você tá lá nove meses pensando e organizando a chegada dela. Quando chega uma criança, a casa vira do avesso, né? Aí, essa veterinária falou assim, ele precisa se reinventar. Ele é extremamente, ele tá extremamente enciumado. Então, ele precisa sair de perto dela. que quando eu voltei, eu falei, manda ele, porque comigo ele se comporta. Olha, cada uma que esse cachorro já fez comigo. Aí, eu, 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 a veterinária própria falou, falou comigo e falou, olha, ele foi pra casa de uma senhora que tava muito precisando de companhia, era uma viúva, rica, moradora de Moema. Diz que o menino virou um cachorro de madame, passeando pra lá e pra cá. Só não trocaram o nome dele. Mas eu quis mandar as coisas dele, caminha, nada, nada, pra ele aprender novos cheiros e adquirir uma vida mais confortável até pra ele também. Porque ele vivia num estresse emocional fudido o cachorro também, entendeu? É, é. Então tá tudo certo, Luiz Amel entendeu, me perdoou, não tem problema nenhum mais. Ai, que ótimo, guru, o nome é ótimo mesmo. Era o nome de um ex-namorado, que era um cachorro o ex-namorado. Tá vendo que era por isso que o cachorro eu não gostava do nome dele. Escuta, você falou de cabeleireiro e você sabe que quando eu anunciei aí que ia ter essa conversa aqui do Furo do Baú com você, pedindo mais uma vez pro pessoal não esquecer de deixar a curtida, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal youtube.com barraluliviero e me seguir também aqui no Instagram o seu público Astrid que tá assistindo a gente. Falaram pra eu perguntar pra você essa coisa do cabelo branco, que você tá deixando, eu tô aqui também, mas pra mim é bem mais complicado pelo cabelo escuro, né? Você com cabelo noiro, mas ainda assim a gente vê que você tá deixando o branco. E a pessoa falou, pergunta pra ver se ela vai deixar mesmo ou ser só quarentena, porque eu morro de vontade, mas ainda não consegui. Olha que bonito, eu uso ele muito assim, né? Eu uso ele muito assim, presinho aqui com um elástico, que pena que não tem um olho. E são as fases, né, Astrid? São as fases, tem fases que... Lu, eu já tava muito afim de deixar esses brancos, que esses brancos tomassem conta. Eu tenho dentro daquele aplicativo do Pinterest uma pasta chamada pra quando eu envelhecer, que são as velhinhas, muito das modernas, todas com cabelo branco ou azul ou verde ou qualquer cor. Que você já teve? Branco, branco, eu já tive também, mas branco, branco, branco. E uma vez lá, uns três anos, quando eu falei isso no GNT, uma chefona lá falou, ah, não começa, isso não, hein? Pinta de azul, pinta de rosa, mas branco envelhece, papapá, papapá, todos esses clichezões aí do cabelo branco. Eu falei, tudo bem, deixa ela acalmar. Aí quando chegou agora na quarentena que ele veio, falei, vou deixar. Falei, eu vou te falar real, eu até tenho a tinta aqui pra pintar a minha raiz. O que seria um pouco complicado exatamente por causa do contraste. A minha raiz, ela é mais ou menos dessa cor aqui. Aquele louro escuro, né? É um louro escuro, ela é esse aqui, ó, né? Ele é um louro escuro e aqui pra baixo é descolorido. Pra você não manchar o descolorido, tem toda uma técnica e tal. Eu sei fazer pra tapear a risca aqui na frente, uma emergência, um evento, um chiste, pra fazer a cabeça toda com perfeição, eu não saberia fazer. E o meu corre aqui no primeiro mês de quarentena foi muito grande. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que tá dividindo a quarentena sozinha com uma criança. Sem a ajuda de ninguém na casa. Eu conheço outras pessoas, eu conheço amigo pessoal meu, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, mas são dois adultos com duas crianças. Mas tem um adulto ali, eu não tenho. O meu adulto são os meus amigos, tem um, até semana passada, um grande amigo que é quem fazia as compras de supermercado pra mim, pegou Covid, essa semana. Eu vou até onde a comida acabar, eu vou inventando o que tiver por aqui. Nem mercado, bom, você tá saindo só pro programa, então? Só pro programa, só pro programa. Uau! Aos domingos, a cada 15 dias, pra tomar um ar na cara no carro, eu faço uma busca numa padaria que tem aqui perto, takeaway, né? Pegar, eu compro e pago pela internet, só pego, e aí a cada 20 eu vou num lugar buscar flores, lá na Vila Leopoldina. Mas é mais pra tomar um ar, assim, na cara, ver o que tá acontecendo. O Gabriel, ver o que tá acontecendo na rua, ele não sai do carro, e eu saio pra pegar e voltar pro carro. Então, é... Voltando pro plano do cabelo... Aí, eu falei, eu não vou ter mais essa preocupação que é o cabelo, não vou, e não me incomoda. Eu super entendo quem se incomoda. Eu tive amigas que se incomodaram e que eu ensinei, eu que incentivei a pintar, a colorir. E tá tudo certo. Só que o meu, por N motivos, eu já queria, o fato dele ser louro, o contraste é bonito, as pessoas estão adorando, o recall é muito mais positivo. Quando aparece alguém falando, apareceu já, um homem, eu falei, não perguntei sua opinião. Não pedi sua opinião. Não pedi sua opinião. Não é meu marido, não é meu marido, dá opinião. Dá minha opinião, não pedi. E uma mulher, eu virei pra ela, eu falei assim, eu conversei mais com ela. Eu acho engraçado, né? Quando é um homem, George Clooney, todo mundo acha bonito. Quando é mulher, já vem com esse papinho de que tá relaxada. Não tá. Lu, nunca gastei tanta maquiagem como agora, porque nos dias que eu fico em casa, ficava em casa antes, Lá atrás, era o dia que eu falava que era a pele, ia descansar. Agora, eu só saio do quarto maquiada e arrumada. Roupa, roupa. Não é uma roupa... Tá compor o negócio, né? Não é a melhor. Não é uma roupa, pá, tô de sandália baiana, tô de shortinho, mas tô com uma camisa legal. Que é como eu me sinto bem. Não fico de pijama o dia inteiro, nem com um vestido marromeno. Não tenho roupa marromeno, gente. Mentira. Quer dizer que teremos, olha, em breve, findando essa quarentena, acabando essa quarentena, teremos astride de cabelo novo, né? Porque provavelmente, tá lindo o comprimento dele, eu não sei se você vai cortar, fazer um corte... Cabelo novo nenhum. Não? Cabelo novo nenhum. Vai deixar indo mesmo. Eu vou. Eu vou. Eu tô adorando. Eu me libertei de tanta coisa, não sei. Eu fico só triste, porque eu amo. É um laço maravilhoso também. Nossa, amo a minha tinturista, mas é um cabelo que exige muito mais cuidado. Então, você para de... Recebi até uma proposta de uma grande companhia de tinta pra pintar. Não quis nem saber quanto era o dinheiro, Lu. Olha. Não quis nem saber. Não quer melhor não saber, porque é realmente uma coisa que eu queria muito. Temos que ir pro terceiro objeto. Eu acho que essa questão, só pra fechar do cabelo branco, eu acho que cada vez mais isso tá deixando de ser um tabu pras mulheres, o que eu acho maravilhoso, porque é uma liberdade a gente poder ter essa escolha, né? Quero ou não quero. Se eu quiser, tá tudo bem. Eu concordo com a questão do dar uma aparência de ser mais velha. Eu concordo com várias questões. Em algumas mulheres pode ser que dêem, em outras não dêem. Talvez não esteja dando. Eu acho até que pode até combinar. Agora eu vou ficar pau a pau aqui com meus 59, quase 60 e o cabelo branco, porque antes tava bem menos, né? Tava meio desigual, né? Mas é isso que você falou. Faça o que você quiser. Mas ele exige muito cuidado, muita hidratação e exige isso. Acho que tem que estar com o batom, tem que estar maquiadinha, pra realmente não ficar caidinha. Muito bem. Pode... Você é malandra, você já viu que eu levantei um vidro aqui, né? Vi. É o terceiro objeto. Porque antes que acabe o que nós estamos fazendo ao vivo pelo Instagram, depois vai pro YouTube Essa história é tão legal, Luz. Perfume? Ah, eu nem gosto de gastar. Esse perfume. Essa marca chama Penhalington. É uma marca que existe, deixa eu ver se nesse frasco tem, 1870. Uau! E é uma alfazema. Bom, estava eu em Londres passeando com a minha melhor amiga. E Londres tem umas pequenas galerias, ruas, né? Que são umas galerias, que eles chamam, que eram os que a gente pode comparar aos primeiros shoppings. Então, pense numa rua estreita, bem estreita, com lojinhas bem pequenas, datadas dessa época, 1870. Nossa! Então, as madeiras trabalhadas, as lojas lindas, lindas, lindas. Muitas desde essa época. Outras mais novas. Então, tem muito antiquário, loja de joias antigas. E aí, a minha amiga, quando a gente passa na porta dessa perfumaria, toda de vidros assim, os vidros todos nesse jeito, tá? fitinha, bolinha de cristal aqui, parará. A minha amiga fala assim, ah, você tem que entrar nisso aqui, você tem que conhecer. Ela é uma estudiosa de moda e de consumo de luxo, de artigos do mercado de luxo. Então, ela já disse, você tem que conhecer. A Penn Halington, aí começou a contar a história da Penn Halington, parará, parará, em 1970, porque o fundador, parará, o avô do fundador, a mãe do fundador, o primo do fundador. Sabia tudo. E aí, olhando assim para as coisas, eu bati no olho na lavanda. E abri, você pode experimentar, e abri, uma loja pequenininha. E abri, quando eu abri, sprayei aqueles papéis, acho que foi no meu braço, quando eu saí, o primeiro spray, Lu, o negócio, eu vejo a cena ainda hoje em câmera lenta. Quando saiu aquele cheiro do vidro, as lágrimas escorreram. Foi o cheiro da minha mãe. Ai, que demais. Era o cheiro da minha mãe. E a minha mãe fazia a alfazema dela. Ela que fazia o perfume com álcool de cereal. Eu lembro da garrafa. A minha mãe morreu no ano 2000. A garrafa do álcool de cereal. Plástico em laranja era a letra e a tampinha é dela. É o cheiro da minha mãe. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não sabia nem quanto custava o negócio. Eu já queria. e na loja, porque era próximo do Natal, tinha um gravador, um senhorzinho lá, gravando o que você quisesse no vidro. Aí eu gravei o nome da minha mãe no primeiro. Não é esse aqui. Ele tá encaixotado, guardado. E ele passou a ser o perfume do Gabriel. O Gabriel tem esse cheiro aqui. Que demais, que demais. Como é que se chamava sua mãe, Astrid? Malu. Malu, Maria Luisa. E eu sou muito dos cheiros. Eu gosto muito de cheiro, de perfume. Ontem mesmo, eu falei, Gabriel, você quer? Passa o perfume. Aí ele falou pra ficar em casa. Eu falei, Gabriel, eu te falei mil vezes. É pra você o perfume. Não é para os outros. É pra você. É pra gente se sentir bem, confortável, gostoso, tomar um banho, passar um... Esse perfume, eu acho que é o perfume do banho, né? Aham. Você usa ele diariamente. Você falou que o primeiro que você comprou é que te trouxe essa sensação maravilhosa. Não, passei a ser uma traficante desse perfume aí. Qualquer indo a Londres pode trazer, né? Pelo amor de Deus, pago o dobro. A última vez que eu fui pra Nova York, eles têm uma loja em Londres, essa piquitica, e eles têm uma loja em Nova York. Que legal, que demais. Aí eu ia ali no Rockefeller Center. Sim. Aí eu pequenininha também. Aí eu, a última vez, não tinha. A menina ficou tão comovida com a história que ela me deu, ela tinha só um usado, assim, sabe? E eles têm uns tubinhos, assim, que são frascos de viagem dele. Ela encheu um frasco de viagem com um cheiro pra eu levar. Aí eu acabei depois conseguindo, alguém viajou, aí trouxe pra mim dois, aí eu fico economizando, sabe, assim. Tua mãe faleceu de câncer de mama, né? Se eu não tô enganada, né? Não, de órgãos reprodutivos, útero, ovário, ali embaixo. Ah, é. Eu lembrava que era câncer, achei que fosse de mama. Foi uma perda muito, muito marcante pra você, né? De isso te... Bom, pra qualquer pessoa, eu acho, né? Minha mãe também já perdi e tal, mas eu acho que a minha mãe era mais nova, né? Enfim. A minha mãe tinha... 60 e poucos, 64, eu acho. Nossa. Muito nova. Eu tô perto da idade que ela tinha. Aí vem a saudade daquilo que você não viveu, né? Putz, eu podia ter brigado menos, falado mais, abraçado mais, né? Mas, enfim. Foi. Tá tudo certo. Agora, tudo que você puder fazer agora... É, eu fico... Eu lamento muito a ausência de... O Gabriel. O Gabriel volta e me fala, eu queria tanto ter conhecido ela, mamãe. Imagino. Imagino. Eu falo, e ela certamente queria ter muito convivido com você. É. Mas, sei lá, vi, né, minha querida? Sei lá, vi. Adorei. Sei lá, vi. Que bacana que você... Ai, Cris Viana! Linda, divina, maravilhosa, gostosa! Essa recordação tão especial pra gente, né? Porque, de fato, é uma coisa do... Essa é... Aliás, esse é o programa, viu, Astrid? Esse fundo do baú acaba sendo isso. Você vê? Sempre você traz um objeto que é uma coisa muito emotiva pra você, né? É. Você vê que quando a gente escolhe... Sentimental, na verdade, a palavra. Recomendo, ó, Cris Viana, se um dia bater a sua porta no Oliveiro, você aceite, porque é muito bonitinho fazer esse programa dela aqui, né? Os objetos que... Que na hora que você... A palavra objeto, ela não é muito boa, né? Porque você quer procurar, às vezes você pensa em... Mas se você parar pra pensar e produzir bonitinho o que você... Que realmente é importante na sua vida, se tivesse que correr agora, eu levaria... Eu vi filme, sabe assim? Eu levaria esse vestido esse perfil. Demais esse vestido. Não, e é só nessa busca pelos objetos que eu vou pensar numa palavra melhor... Mas ela é boa. É que a gente é preconceituosa. Quando a gente pensa em objetos, a gente vai pro fácil e fútil. E não é. Sim, não, não, não. Até eu peço pras pessoas, quanto mais antigo, melhor. Porque justamente aquilo que você tá guardando ali há 30, 40 anos é muito especial, né? É muito especial. Então, olha, nós estamos faltando quatro minutos aqui. Quero te agradecer demais por você ter topado mostrar as suas recordações. Eu imagino que você tenha muito mais coisa. Ficaria horas aqui conversando. Ah, tenho. Mas deixa pra um próximo furo do baú. Astrid, brigadíssima. Sucesso. Obrigada a você. Muito bom. Meu povo que veio, muito obrigada. Inscrevam-se no canal da Lula. Uma jornalista da maior competência e esse charme, essa simpatia. cativantes. Aí no canal. E os dela que vieram pra mim também tem o canal no YouTube. É Astrid Fontenelle mesmo. Não, não. O canal da Astrid. Só isso. Canal da Astrid. Maravilha. Astrid, sucesso. Começou recente. Agora é pandemia também ou não? Já veio de ano? Não, veio um mês antes. Tomei um susto com a pandemia. Vamos lá agora, então, no canal da Astrid pra gente se inscrever. Eu sei que ela tá falando de histórias incríveis, de mulheres maravilhosas. Tá também fazendo resumo de notícia porque eu tenho o meu A Indignada, né, Astrid? Porque esse aqui é meu lado light. Eu tenho a notícia. Toda sexta-feira, nove e meia da manhã, eu faço um resumo. A gente pode um dia fazer juntas. Eu tenho o resumo das principais notícias da semana. Toda sexta-feira, nove e meia ao vivo. Vou adorar. Vou adorar. E vou adorar, se você quiser um dia também, participar do A Indignada, comigo toda segunda e toda quinta, nove da noite ao vivo. Tamo junto, minha filha. Que indignação aqui. Não, eu tô precisando até me acalmar porque agora tô andando com uma dor de estômago. Essa semana passada bateu, sabe? É muita indignação. Aí eu tenho que me acalmar porque o estômago já deu um alerta aqui, né? É. Cheio de coraçãozinho aqui. Muito obrigada pelos corações, gente. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, gente. A todos que acompanharam aqui o nosso fundo do baú. Beijo. Muito obrigada. Muito obrigada. Tudo de bom. Quero te encontrar depois da quarentena. Tchau. Certeza. Valeu, gente. Muito obrigada a todos vocês. Bem-vindos aqui a mais um Furo do Baú. Semana que vem tem mais. Já teve muita gente bacana aqui no programa. Ana Paula Padrão, a Fá Fisiqueira, o Fábio Conchá, a Márcia Goldschmidt que eu falei pra vocês, a Popovic, a Antônia Fontenelle, uma galera. Vai na playlist Furo do Baú, terceira temporada. Na primeira tem mais ainda. Divirta-se, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.